Pode pôr? Pode pôr? Foi, 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 foi Trastei, trastei Botei um monte, botei um monte Meteu tudo Mete até o fundo não Se eu meter até o fundo aí não vai ter pra depois Não, pra depois não vai ter Eu sou chico-choc, sabe como que é Eu vou botar pra mentão em O Vixinho tá tentando dizer alguma coisa pra gente Vamos tentar decifrar aqui O Vixinho só tem microfone Caralho, como é que ele Sempre buga o microfone dele, mano O Vixinho tá querendo dizer que ele vai botar O Vixinho tá nervoso Não quero saber Bota não, bota não, bota não